Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e desesperadas, como ovelhas que não tem pastor. A minha oração é pra que o Senhor levante mais pessoas, que possam levar a mensagem da cruz, porque há muitas almas sofrendo sem Jesus. Há muitas almas pra ganhar. Há muitos preços pra libertar. Há muitos leitos pra visitar. Há muitos campos pra pregar. O mundo está sangrando. Pessoas estão sofrendo. Pessoas estão sofrendo. Pessoas estão sofrendo. O que estamos fazendo? Pessoas estão sofrendo. 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 sofrendo, há muitas almas gritando, o que estamos fazendo, precisamos reentender a mensagem da cruz, dor e sofrimento passou o meu Jesus, morreu naquela cruz pra dar vida ao pecador. Prega a dor da última hora, não pregue rosas, mas pregue a mensagem da cruz, Jesus está voltando e quer usar você, pregador não se cansa de dizer que Jesus está voltando, Deus tem que arrepender, foi pra isso que Ele escolheu você. Prega a dor da última hora, não pregue rosas, mas pregue a mensagem da cruz, Jesus está voltando e quer usar você, pregador não se cansa de dizer que Jesus está voltando, Deus tem que arrepender, foi pra isso que Ele escolheu você. Foi pra isso que Ele escolheu você. Deus tem que arrepender, foi pra ti já o peça texto, Obrigado.